A GAROTA LUNAR A Maripozuki não tem mais poderes A Fortaleza está drenando nossos poderes Que tal dizer a Garota Lunar que você sente muito? Não, nunca, jamais Mas precisamos dela, você precisa dela A Garota Lunar não se importa Aposto que se importa Tenho certeza de que se enviar um sinal Ela virá te resgatar num instante Ela não virá Você vai ver Não podemos fazer uma missão de resgate sem você Só você conhece bem a Fortaleza Lunar E você tem que ajudar a Maripozuki Ela é sua irmãzinha Não importa Ela disse que não precisava de mim Então eu não vou fazer nada A Maripozuki está em apuros? Deve estar muito ruim lá em cima Pra Maripozuki pedir ajuda pra alguém E não foi pra qualquer um Foi pra você Eu achei que ninguém precisasse da minha ajuda Especialmente a Oh, o que vocês estão esperando? Não temos tempo a perder Super camuflagem de lagarto Visão de busca de calor ativada Espera, o quê? Oh, não é justo Rápido, pessoal São muitos vovôs voadores Não consigo continuar Romeo É hora de dormir Não pode vencer Desisto O computador venceu Não, Romeo Não desista Fomos derrotados Por que continuar? Porque é isso que os heróis fazem Ajudam uns aos outros até o fim Não Magartisho Como estão as coisas na sala de controle? Ah, tô quase lá Só um momento São meus robôs voadores São meus robôs voadores Quase Agora É iniciar sistema Restaurar sistema A hora de dormir Conseguimos Estão todos bem? Um vivo pra mim A fábrica voltou para o meu controle Ah, mestre Você fez um bom trabalho com os PJ Masks Forma uma boa equipe Sim Sim Sim, com certeza Robô Os PJ Masks Eles estão na prisão Eu e o meu supercomputador Criamos um plano incrível Enganamos eles Finalmente Eu venci Acham que devíamos dizer a ele Que esqueceu a porta aberta? Deixa ele achar que ganhou PJ Masks Pela vitória É impressão minha ou aquele grude Deixou ele ainda mais estranho Tem razão Vejam os olhos dele E os olhos do Lionel também Amigão Me desculpa por ter te colocado nessa situação Eu queria que você fosse um incrível pedi lagarto Mas agora você é um ninja lagarto Hã? Não escute Você é meu agora O Lionel te ouviu Chama de novo Se o Lionel nos soltar Vamos poder escapar daqui Lionel Se lembra quando eu te ensinei a buscar? Coma, coma E seja meu Se lembra de quando eu li aquele livro Sobre seus ancestrais dinossauros? Silêncio Podem conversar quando estiverem na grande prisão ninja Hã? Não Esse não era bem o meu plano Mas tanto faz Eu vou selá-los aí dentro agora Lionel, pra mim Mande a bolha, vamos lá O quê? Ninja Linus Peguem aquela bolha Obrigado, amigão Agora o que esta coisa faz? Lagartixas ofegantes Bom garoto Eu quase fiz de vocês PJs prisioneiros Mas eu voltarei Com um grude maior Mais malvado E mais grudento Hã? 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 Pronto? Três, dois, um É! Lançamento de trovão! Super músculos de lagarto Lagartixo! Sinto muito É minha culpa Eu... Vamos deixar isso pra depois Pra quando Nós estivermos indo pro espaço Tem razão Precisamos trabalhar juntos Menino gato Consegue jogar uma listra de gato Pro tom tatu? Muito longe As minhas listras não são tão longas Eu vou dar um jeito nisso Dentro das asas de coruja O raio antigravidade é muito forte Mais uma vez Aguentem aí Dentro das asas de coruja Super listras de gato Agora todos Puxem comigo Continuem! Não consigo fazer sozinho Puxem mais forte! Não! 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 Espera a dor! Espera a dor! Precisamos de gravidade! Agora! Não! 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 Ufa! Isso aí! Conseguimos! Viva! Viva! Eu só queria pedir desculpa, pessoal Falhei com vocês Me desculpem também Eu deveria ter tentado ajudar Em vez de te culpar Bem, se não for tarde demais Eu gostaria de consertar isso Mas como? Precisamos tirar o planador do céu Pessoal, eu sou forte e pesado Eu sei que posso segurá-lo Mas é muito alto! Como você vai chegar lá? Eu posso ser meu próprio veículo Afinal, eu posso rolar Montanha do Mistério Rápido! Não temos muito tempo! Isso! Quando a lua parar de brilhar O poder comigo estará Acha mesmo que vai funcionar? Eu não sei! No estilo Tom Tatu! Super músculo de lagarto! Dentro das asas de coruja! Vai, vai, vai! Não, não, não! Eu estou prestes a ganhar a corrida! Sai fora, grandalhão! Não! Porque eu sou um herói patrulheiro E é desse jeito que eu faço! Não! Pare! Isso! Essa não! Eu estava tão perto! Então acho que não vai mais precisar disso Uau! Você é um verdadeiro herói! E você é com certeza o seu próprio veículo! Um veículo incrível! Obrigado, pessoal! E me desculpem ter pegado os seus veículos! Prometo recompensar vocês Com o incrível e único Lava Jato no estilo Tom Tatu! Vamos ver quantos problemas você pode criar, mini-roupas! É hora de mexer nos veículos dos PJs! Ah, não! É agora! Pessoal! Tem alguma coisa errada com o meu planador! E agora o verdinho! Agora você, gatinho! O quê? Pelos meus bigodes de gato! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Serpentes rastegentes! O pelino móvel tá fora de controle! Estou dizendo! Tem alguma coisa errada com o pedir robô! Aaaaaah! 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 Isso aí! Aaaaaah! Isso é muito bom! Pisciro Здесь da Bomba! Está tudo bem? Precisamos de ajuda! Eu não pensei que o plano de roubar o mini robô seria tão incrível! Aaaaah, talvez o mestre devesse fazer o mini robô e enviar osristes de volta para o queijo antes que alguma coisa bom aconteça! Isso é ridículo! Ridiculamente genial, é realmente! Isso sim. Que ideia genial. Eu estou mandando muito bem hoje. Mas, Mestre... Penny Robô, envia os Pidgeys de volta para o QGV. Quem está controlando isso? Pidgey Robô, o que está acontecendo? Um presente? Para mim? Oh, apesar de toda a maldade e das coisas mais incríveis que eu já fiz, é bom saber que o robô se importa comigo. Quero meu treinol de volta, Romeu. Não dá mais tempo. Eu acho que já estraguei o Natal, Papai Noel. Ha, ha, ha. Eu acho que não, Muzinho. Agora, robô! Raio bonzinho! Me desculpa, Mestre. Estraguei seu plano. Mas precisamos salvar o Natal. Desculpa? Não mesmo. Eu devia pedir desculpa, robô. O quê? Acho que o raio bonzinho deve ter atingido ele sem querer. Eu não quero mais ser malvado. Eu quero compartilhar. Compartilhar! Começando agora. Espera. Está dizendo que quer ajudar? Acho que sim. Cuidado, Papai Noel. Pode ser uma pegadinha. Tudo o que eu quero é uma chance de restaurar o Natal. Pelo bem do robô. Ha, ha, ha. Bom, já que é assim, chega pra lá. A gente tem um monte de coisa pra fazer. A gente perdeu muito tempo. Vou precisar da ajuda de todos. É pra já, Papai Noel. Bom, então, é hora de ser um herói. Vamos fazer o Natal de Heróis. Muito bem. Agora só faltam estes. Não acredito que conseguimos e nenhuma casa ficou pra trás. Uau! Salvamos o Natal. Dessa vez eu tenho isso. Precisamos agir rápido e ser cuidadosos. Vou entrar na ponta dos pés. Eu vou também. Só pra garantir. Pernas de telescópio. Vamos! Rápido, mestre. Precisa colocar a sua senha. Está na hora de começar essa festa. Robô, alguma ideia? Iluminação dos robôs voadores e uma nuvem gigante com o rosto do mestre. Excelente! Missão cumprida. Estou pronto pra ir embora, PJ. Calminha aí, PJ Maski. Você não vai pra lugar nenhum. Vocês todos precisam ficar na minha festa de aniversário. O PJ Robô também. Por favor? Então vamos começar essa festa. Solta o som, Robete. Eu acabei de inventar um novo plano genial. Transformar todos os dias em meu aniversário. Pedaços de bolo? PJ Maski, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite é o aniversário. Então vamos! Cachorros. Um passarinho, um lagarto. Eu praticamente tenho meu próprio zoológico. E que tal um gatinho também? Ah, quem precisa dele? Eu tenho um monte de bichinhos pra brincar nessas bolas. Eu preciso salvar os meus amigos. Mas como? Quero brincar de buscar? Cachorros. A não ser que talvez um jogo de buscar seja o plano perfeito. Não acredito que estou dizendo isso, Rufus. Mas é hora de sermos heróis. Pegue, Rufus. Pegue! 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 Ei, garota lunar! Eu estou aqui! Hã? Ah! Ah! Uau! Ah! Ah! Ei! Quem é um bom garoto? É você! Ah! É você, sim! Talvez cachorros não sejam tão ruins. Que fofo! Mas uma ajudinha aqui cairia muito bem. Desculpem. Quem precisa de vocês? Eu ainda tenho os meus três cãezinhos. Onde eles estão? Lobinhos, está na hora do uivo. Hit, hit, hit! E foi isso que aconteceu. Ah, esse macaco-ogu. Desculpem. Devia ter percebido que tinha algo errado. Em vez de... Wiggly, Wiggly! Deixar essas palavras bobas atrapalharem a nossa amizade. E a minha raiva deixou a montanha muito irritada. Vendo eu, Hobbits! Oh, quero dizer, nunca é tarde para consertar as coisas. Precisamos impedir que a montanha do mistério seja destruída. Hora de sermos picóis. Digo, heróis! Super escudos de legato! Super escudos de bigotato! Digo, super escudos de gato! Vendo o gato de coroja! Oh, damages! Minha! Uh! Oh-oh! Ah! 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 Tem bastante disso aqui. Lagartishuru! Tu, poderia dar uma ajudinha agora? Tu dentro! E o Briolidu! Essas palavras estão ficando cada vez mais doidas! Supimpa-supim! Desce, eu gostei! Juntos com a nossa amizade, acalmamos o grude da montanha. Isso! Supimpa-supim de lagarto! Uhul! Isso! Essa não! Use seu ímã e nos leve para dentro! Rápido! Não está funcionando! Eu gastei a energia dele enganando vocês! Não! Estamos perdidos no espaço, não estamos! Eu pedi robô! Está ouvindo! Ele está voltando até nós! Esperem! Ele conseguiu manobrar o QG, mas os motores estão danificados. Não conseguem se aproximar! Vejam! Ele está vindo! Pode nos levar até lá, Corujita! Nós somos muitos! Nós vamos perdê-lo! Tente o seu ímã de novo! Não adianta! Oh! Você está nos abandonando? Ele ainda está com pouca energia! Pode ser que não leve todos nós! Vá! Nós somos heróis! Vamos pensar em alguma coisa! É o que sempre fazemos! Hora de ser uma heroína, eu acho! Repelir! Depois, atrair! Depois, atrair! Vamos, PJ Masks. Tragam o dragão nessa direção. A montanha está me dando poder. Vamos! O dragão assustador! Você de novo! Super escudos de lagarto! Não! Não posso deixar o sopro do dragão tocá-los. Mas como sem os meus poderes? Pessoal, preciso de ajuda. Não conseguirei segurá-lo por muito tempo. Se alguém tiver que ser amaldiçoado por mil anos, tem que ser eu, não meus amigos. Ah! 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 Ai, Nilou! Ah! O que está acontecendo? Eu não sei. O poder. Como ele veio até aqui? Vamos usá-lo. Vou fazer com que ele cuspa fogo. Ei, Dragão de Mammolito! Aqui! Obrigado, amigos. Amigo? É isso! A montanha deve ter sentido que eu precisava ajudar meus amigos. E agora está me ajudando. Maldição do dragão, vá embora! Você conseguiu! Derrotou o dragão! Sim. E resolvi o Enigma também. Hã? Para lutar com um dragão que causa intriga, prepare-se para uma surpresa amiga. O poder da amizade! Socorro! Me ajudem! Estou aqui! Ela está lá dentro! Super Moscova de Lagarto! PJs bovinhos! Cuidado! Não acredito que vocês caíram nessa. Por que não acontece quando eu faço coisas ruins? Porque a maldade da Maripozouca é bem melhor. A garota Lunara está presa. Os PJs estão presos. E o PJ Foguete é todo meu. Não faria isso. A Maripozouca é a melhor vilã em ponto. Tchauzinho! Irmãzinhas, né? Irmãzinhas, né? O PJs está preso. Muito fácil. Na, na, garota Lunara. Sim! Ai! Eu não gostei! Pare com isso! Certo, perna de lagarto! Pode arrebentar! Subimos cama de lagarto! É! Vem com a dança de marinha! A Niu mudou o código mágico de novo! Pulo ninja! Pare de usar aí! Vem todas as asas! Coroche! Os dedos ninja irão trazer de volta! Serpentes são sejantes! Se preparem para virar pedra! Macacucu! Não! Macacucu! Vai ser atingido! Macacucu! Você está bem? Podia ter virado pedra fazendo aquilo! Ele fez mesmo assim, para não salvar! Não precisa se tornar bom! Já tem a bondade em você! Obrigada, Macacucu! Me tirem daqui! Ei! Parem com isso! Opa! Quase me esqueci dele! O que vamos fazer? Passar a mão na cabeça três vezes? Não! De acordo com o meu pergaminho, você pode libertar os dois ninjas usando a varinha ao contrário! Vou pegar vocês da próxima vez, PJ Masks! Você é da família! Eu sinto muito também! Está se desculpando por ter fugido e por pensar que não faríamos a coisa certa! O que é isso? Isso é para o mestre transformar o PJ Robô de volta em um mini-robô irracional! Ah não! Isso não vai acontecer! Rápido! Antes que ele se solte! Esperem! Talvez possamos fazer uma reprogramação nós mesmos! Vai ter que fingir que está sob o controle do Romeu! Serpentes rastejantes! O que você fez com ele, Romeu? Nada demais! Eu só hackeei o sistema dele para que ele me obedeça... Para sempre! Depois ele me dará acesso a todos os segredos do seu QG! Não se te impedirmos primeiro! Super camuflagem de lagarto! Tarde demais, PJ Pestes! Aceitem! Eu estou com a bola toda! Essas piadas com bola não são hilárias! Robô, me ajude a vencer os PJ Pestes! Pensando bem, por que você não ajuda também, mini-robô? Sim, mestre! Ai, não! Mas o que é isso? Hora do acerto de contas, Romeu! Você pensou que tinha assumido o controle do PJ Robô? Mas ele que assumiu o controle do seu laboratório! Robô, me ajude! Não! Você não me ajudou quando eu estava machucado! Eu estou comovido com a batalha de gente! Os PJ Pestes tratam o robô deles! Que tal você ser gentil comigo, cabeça de metal? Não, a menos que você faça alguma coisa gentil para mim primeiro! Eu vou drenar sua bateria! Não, alguma coisa gentil! Eu vou te jogar em cima de um monte de lixo! Não! Fina Flecha, cuidado! Então, qual é a história? Oh! Você não estava ocupada? Ah! Me fala rápido! Depois eu encontro eles! Bom, é terrível! Fina Flecha está em apuros! Ela foi capturada pela sua nova inimiga, Esporte Grudenta! Você quer ler? Vamos! Sua equipe nem liga! Vai! Vira a página! Tá bom! Ah! Vem nas esforçantes! Lançar é agora! Não! Você não acha demais o que uma tinta mágica de um polvo pode fazer? Tipo esse portal incrível para minha toca! Me deixa sair daqui! Agora você pode ficar comigo pra sempre! Você e eu! Uma equipe! Isso vai deixar o lagartixo pegajoso bravo! E J.M.A.S.K.S.? Isso acabou! Agora eu tenho uma nova melhor amiga, Percival! Uma garota que gosta de quadrinhos assim como eu! Até mais, camarão! As canetinhas voltaram para o lugar! Bom trabalho, P.J.M.A.S.K.S. Ei! Cadê a Corujita? Vamos voltar e procurá-la! Ah! É isso! Tom Tatu! Espere! Eu não tenho sido um mestre sábio! Até agora! Você precisa escalar a sua montanha interior! Não consigo ouvir! Estou nervoso demais! Heróis de verdade não precisam de mágica! Consertam as coisas sozinhos! Então acalme-se! Respire bem fundo! Isso! Respire, Tom Tatu! Ou vai esmagar a cidade inteira! Menino gato! Tom Tatu! Respire, Tom Tatu! Vai se sentir mais forte por dentro! Mais forte por dentro? Isso! Apenas tente, por favor! Mais forte por dentro! Você estragou meu caos, menino gato! Vem com o passato de coruja! Super velocidade de gato! Super aterência de lagarto! Notícia de última hora! Vocês perderam! Eu vou! Tom Tatu! Eu vou me sentar tranquilamente No estilo Tom Tatu Zen Muito bem, Tom Tatu! Quero dizer, controle excelente, meu pupilo E fiquem longe da minha montanha! Respire fundo, Ninja Noturno Bom trabalho! Base interior! É! Isso aí, Tom Tatu! Precisa entreter melhor! Por que não dança? Dançar? Eu consigo fazer isso! Acabou! O que? Peguem eles! Peguem eles! Uau! Esse é o pior show de todos! E é hora de acabar com ele! Vamos detonar! Peguem eles! Ali! Ali! No centro do sinal! No centro do sinal! Vem com as artes de coruja! Vem com as artes de coruja! Veja comigo! Ah, super musculoso! Que lagartão! Ah! 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 Obrigado! Ei! Esse show é meu! Hora de dormir, pessoal! Ah! Boa noite! Não! Traga eles de volta! Quer dizer, se não trouxer, não quira encontrar o verdadeiro Jaden. O quê? Ele está aqui? Talvez seja ele! Menino gato, se concentre na missão! É, você tem razão. Colocar tudo na cama é o que importa. Um, já coloque suas máscaras. É, legal. Os PJ Masks estragaram tudo. E esse é o último. Lagartixo? Super-moscuro que é lagarto! Eu serei a estrela do show da próxima vez. O nome será O Romeo Ganha o Dia. Lagartixas ofegantes, onde está o PJ Robô? Ele sumiu. E o Explorador PJ também. O que foi isso? O que? Que grosseria! O mini-robô ainda está chateado, mestre. Então ele quer uma revanche, não quer? Mas ele não é páreo pra mim. Você está aí. O que está acontecendo? O Romeo está abrumpando! Espera, isso é por causa do Romeo outra vez? Calma! Piki Robô, não. Sabemos que está bravo com ele, mas precisa se acalmar. Ele está certo. Os heróis não causam problemas. Eles resolvem. Por favor. Isso não é bom pra você e nem pra cidade. Você precisa parar antes que fique ainda pior. Foi o Romeo que começou! Eu sei que o Romeo começou. Mas quanto mais irritado você fica, mais irritado ele fica. Superfúrbica! Segure firme, PJ Robô! Para o Planador Coruja! Quem não se comportou direito, é hora de voltar para seu mestre! Como está fazendo isso? Ora, com a Pedra do Fosso. Tudo que eu precisava era que você capturasse isso pra mim. E agora está me dando controle total do seu sub. Ou devo dizer, meu polvo sub. Se segure, Girino! Vai ser um passeio e tanto. Pelos meus bigodes de gato. Sabia que não era uma boa. Temos que afastar a Pedra do Fosso e salvá-lo. Vamos! Polvo Bela! Socorro! Vamos! Você não tem a velocidade de gato! Ah, é? Oi, polvo Bela! Ah! Passarinha! Volta aqui! Eu vou... Por aqui, polvo Bela! Vem pegar a gente! Ah, eu vou sim! Ah! Oh-oh! Ah! 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 Estou tão tonto! Lagartixo, você quase afundou o Fidinho Sub! Não fui eu! Foi a polvo Bela! Hum! Relaxa! Vamos pegar o Lagartixo Móvel. Amanhã à noite, pedir o Messias pela vitória e comemoramos! Desça daí, seu lobinho sopeca! Ou... Ah! 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 Ou eu... Corra! Ah! Ah! Ele está fora de controle! Vamos procurar a cura para Lobisomem! Não podemos abandoná-lo! Ele é nosso amigo! Ah! 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 Te peguei! Obrigado! Não tem problema! Mas viu o que o Kevin pode fazer? Temos que deixá-lo aqui! Não! Não podemos! Eu tenho um plano! Vão para o PJ Foguete e esperem pelo meu sinal! Vamos nessa! Ei! Grande Lobo Mal! Você não me pega! Estou aqui, amigo! Ah! Muito bem, pessoal! Agora! Lobisomem, conheça o rugido de gato! Vamos lá! Ah! 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 Te peguei! Muito bem! O Cristal e a Luz da Lua criaram Lobisomem! Mas agora temos a Luz do Stone! Uau! Ah! O que? O que aconteceu? Você se tornou um lobo pra valer! Uau! É o Romeo no laboratório dele? Eu não vou lá de jeito nenhum! Só para salvar aquele robozinho! Pfff! O Lagartício jamais deixaria de salvar o PJ Robô! Não é o Lagartício! Espera! O quê? Sim, sou eu! Só o cara verdinho que sempre estraga tudo! Você é a polvo Bela! Eu não sou! Opa! Certo, vocês venceram! Eu nem queria ser uma PJ Mask boba mesmo! Onde está o verdadeiro Lagartício? Pequilão! Pena de coruja! O Pena é estraigoso! Não acredito que te abandonamos! Mesmo não sendo realmente você! Deixa pra lá! Temos que resgatar o PJ Robô! É hora de ser um herói! Perfeito! Nenhum pestinha de pijama por aqui! Programar o pulmão! Programar o pulmão! Isso vai fazer cócegas! Ah, não vai não! Lagartício ao rebate! O Lagartício verdadeiro! Super músculos de lagarto! Super nado de lagarto! Super o que precisar! Ele conseguiu! Vai, Lagartício! Onde ele está? Socorro! Eu não consigo! Marão! Eu consigo! Está segura, povo belo Você foi tão bom comigo Que coisa horrível de se fazer Você fica bem de verde Te vejo por aí Isso com certeza não é bom Oba, minha primeira entrega Acho que eu vou colocar bem ali Lagartixo, temos que desligar esse mega-ima Antes que traga a cidade inteira Deixem comigo Eu só tenho uma chance com isso Melhor que funcione Super músculos de lagarto Você consegue Ela precisa de mais velocidade Sem problema Super velocidade de gato Ah, mas não mesmo Pena de coruja Isso Isso O meu cristal lunar Não Corujita Vá com o PJ Robô e o lagartixo para a nave Preparem a decolagem Eu pego a garota lunar Oh, meu lindo mega-ima Eu não acredito O meu plano era infalível Infalível Poder do gato Poder do gato, poder do gato Me dê rapidez Para tornar a carruagem rápida de uma vez Estão prontos? Isso aí Vamos lá Poder do gato, me dê rapidez Não Isso é demais Digo, é estupendo Poder do gato, me dê rapidez Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez Não Não, muito rápido Não consigo guiar Sua vez, PJ Robô Poder do gato, poder do gato, me dê rapidez Isso não é o que eu queria É a sua vez, PJ Robô De trás pra frente O quê? De trás pra frente? De trás pra frente? Não PJs, vocês destruíram tudo Super povo do gato Acho que tem uma coisa que me pertence Não É com você, lagartixo Super músculo de lagarto Vejam o que vocês fizeram Todo poderoso faraó Ei, o quê? Ei, esperem por mim Guardem minhas palavras, PJ Masks Eu voltarei Que demais, você faz as árvores se mexerem? Tic Remember Tic息子 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 Relaxante Nos conte mais, Anil Sobre o seu bastão, talvez? Ele tem poderes como nó, certo? Sim, mas são diferentes O bastão aprimora o que está dentro de você Ah, pode repetir? Ele pega minha energia e acrescenta a energia da montanha Bigodes de gato? E se eu usasse? Quer tentar comigo, Bastão? Eu acho que não. Leva muitos anos para dominá-lo. Por favor, Ani-U! Menino gato, que tal a gente deixar a Ani-U mostrar como se faz? Isso foi o máximo! Por favor, Ani-U! Eu posso tentar só uma vez, bem rapidinho. Eu serei muito cuidadoso. Está bem, só uma vez. Mas tome cuidado. Espere, eu consigo! Isso! Eu consegui! A montanha escolheu te ajudar. Espere! Eu quero tentar mais uma coisa. Talvez eu fique bom nisso. Legal! Isso aí! Vocês viram? Eu sou o... Eu disse que leva tempo. Teve sorte que somente isso deu errado. Mais uma vez! Não. Não! Não! Oi, Ninjalinos. Eu não preciso mais de vocês. Então saiam agora mesmo do meu tempo. Hã? Brecha! Uou! Ah, não façam isso. Eu vou pegar o controle do museu de volta. Postura da criança! Ruminho de cabeça pra baixo! Não! Todo seu! Espero que funcione! Isso aí, Ninjalinos! Isso aí, Ninjalinos! Suas novas habilidades são incríveis! Mandaram bem! Tinha razão, Lagartixo! Transformou eles em... Legal, Linus! Eu fiz uma brincadeirinha pegando os poderes de vocês. Mas isso já é passado, não é, meninos? Perdoado e esquecido? Quem aí quer um sorvetinho ninja? Socorro! Mas se concentre! Comece a girar bem devagar. Mais rápido! Mais rápido! E agora, pro outro lado! É isso aí! O giro surpresa, no estilo Tom Tatu, nunca falha. Lagartixas ofegantes! Os pestinhas de pijama acabaram com a minha diversão. Mas antes, eu pude filmar umas cenas que eu vou mostrar para todo mundo. Eu vou mostrar para o Romeu, pra Garota Lunar, pros lobinhos. O mundo inteiro vai tirar sarro junto comigo. Vamos rir de você! Tragam a pipoca, pessoal! O P.J.s, como fazem essa coisa de giro fabuloso? O giro fantástico? Posição de canguru. E põe como num trampolim! Ei, cuidado! E final feliz! Isso é tão legal quanto ao assistir ao filme do Mestre Fang! Belo golpe, Tom Tatu! Eu não teria conseguido sem vocês. Obrigado, P.J.s. Bom, um herói de verdade. Muito melhor que o daquele filme. Com certeza. Agora, venho me ver sendo um herói de verdade. Outra vez. E talvez umas dez vezes mais. Uh! E em câmera lenta. Pra ficar ainda mais legal. O Tom Tatu de sempre. Certo! Estamos em posição! Nós também. Descobriu o feitiço reverso? Não se preocupe! Eu desvendei! Hieróclifos são legais! Mariposa do que teletransporta passarinho e gatinho agora? Eu sou um todo-poderoso dominador. Essa lua é só o primeiro passo. Conquistarei outros planetas. Os seus planos envolvem um gato espacial e um inseto alienígena? O quê? Hieró! Agora! Incrível gato! Maravilhoso gato! É hora de voar para a casa a jato! Não pense que esses pequenos truques são um bastante para me derrotar. O quê? Ah! Não! Essa é a lua do faraó! Tchauzinho! Ah! Lá vêm eles! A magia lunar do menino faraó deve ter desaparecido. Como é? Super músculos! Que legado! Peguei! Eu voltarei! E irei dominar até o fim dos tempos! Super velocidade de gato! Tomaram pra vocês! Ops! Não! Eu primeiro! Lobis ninjas! Eles são ninjalinos! Talvez eles não gostem de ser lobinhos. É o que eu estou falando pra eles! Virem ninjas de novo! Agora! Gritar com eles não vai funcionar! Tente ser legal com eles, como nós! Muito bem! Nós queremos que eles voltem a ser ninjas comuns, certo? Então eles precisam se lembrar do que são e de como é ótimo ser um ninja! É hora de ser um herói! Lembrem-se do seu ninja interior, fazendo um movimento como... Asas de beija-flor! Garras de tigres giratórias! Lança de cobra! Tratamos vocês como cães mal criados! Vocês não são assim, desculpem! Vocês são ninjas, se lembram? Ei! Parem com isso agora, lobis ninjas! Vocês recebem ordens de mim! DEDOS NINJA! DEDOS NINJA! Ei! Lobis ninjas! Nos ponham no chão! Eu estou bem! Bom trabalho, time ninjalino! Bom trabalho? E quanto a mim? Me soltem agora mesmo, seus ninjalinos tolos! É! Eles são ninjalinos de novo! Mas isso não significa que eles querem ser pressionados por você! Obedeça ao seu mestre! Ai! Eu sei que voltarão pra você no final! Se tratá-los bem! Nunca! Ei! Corujita! Nós já vamos entrar! Dois! Vamos sair! Quanto e pronto? Um e meio! Vai conseguir chegar no lugar a tempo? arr... A, a, a! Ah! 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 Zero! Roume ao ganho! O quê?! Não! Por que estamos perdendo a potência? Pare com isso! Preciso ficar no espaço! Pé! Posso? Todo o seu! Heroína do céu! Todos nós somos os heróis do céu! Tchauzinho, fábrica voadora! É! Uhul! 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 Essa é a dancinha da vitória, Rubô! Desculpa, o Rubô ensaiou por muito tempo e essas pequenas fábricas são muito legais! Uhul! Mas eu não sou legal, Rubô! Eu sou o mau! E quero dominar o mundo! E eu cupe, JMS! Vocês vão ver!